Se alguém perguntar por mim Esquece por aí Leva no violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu abro em qualquer botequim Eu entro e se eu não consigo É mais um samba que fala só Se quiserem saber Se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Só depois que a saudade se afastar de mim Se alguém perguntar por mim Esquece por aí Leva no violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu abro em qualquer botequim Eu entro e se eu não consigo É mais um samba que fala só Se quiserem saber Se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Só depois que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão Eu tenho muitos amigos Eu só vou pular Eu tenho uma droga da mão Eu tenho uma droga da mão Se eu não consigo Eu tenho uma droga da mão Eu tenho uma droga da mão Eu tenho uma droga da mão Estou muito de amor Mas depois, esquece o que o céu De repente, amor, virou Eu fui atrás de todas as voltas do mar E o que o tempo levou Foi todo o que deu pra vagar Só tô sabendo quanto eu sigo a aborto Estou mais depois, venho a conversar Eu não te agradecer Pois quando tudo se perdeu A sorte desapareceu A paixão de Deus não ficou você E aí? A imaginação E eu Gostava tanto de você Gostava tanto E eu confuso dessa sombra E só que eu vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está Você brincado, quero ver Pra lembrar que não sei até quem me botar Nunca qualquer que não resista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você